Música Meu amigo JPV Paraão, nós estamos hoje, nesse domingo, dia 31 de julho, aqui em Lágua Nova, realizando mais uma edição da Corrida Pé-de-Vento. Música Um evento de participação de atletas para os estados aqui do Ceregó e também da Paraíba. Quintuí, Quintué, Frenatinho, Corra de Novas, Caicó, Parelhas, Lágua Nova, que é a cidade de Sede. Então, participação muito boa, de pelo menos 90 atletas nas duas fitólogas, de três, de seis, nas categorias masculinas femininas. Eu sabia que eu não podia chegar entre os três primeiros lá em geral, mas eu sabia que entre os três locais podia ser o primeiro ou o segundo. Mas graças a Deus que a gente veio lá na faixa etária e na categoria local que está. Foi mais um prazer estar representando a nossa cidade aqui. Foi desde o Rio e quando voltei de Natal para o Raidão, me enradiquei aqui com... Só falta agora mesmo receber os títulos, já não adorou. Foi só uma corrida motivou pra mim, porque começando no ramo de resistência agora, faz em si começar o primeiro de resistência. Espero que venha mais de tudo pra mim, porque esse ano ficou melhor, né? Até o ano passado eu não ganhava prato, nada. Na resistência, começando agora, ganhar. Até o ano passado eu não ganhava prato, nada.